o meu homem homem vai ver se eu fui patinar aí pra cima de você tá o meio é o meio mateu vai vai é o xin a 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 e aí e aí e aí pelo meio pelo meio aqui ó aí ó aqui ó aqui ó o tacar e nem ela é Passou na tora, vixe! Ei, não! Manda ele de ligar o ar! É, manda ele de ligar o ar! Ei! De ré! Ei! De ré! De ré! De ligar o ar! De ligar o ar! Vai! Isso, ensina ele! Eu vou de ligar o ar do jeito também! Vai, de ligar o ar! Vai! Ei! Tá muito mole! É, o problema é esse, tá muito mole! Tá tão mole que tá fácil! Ó, compra esse carro aí! Sino! Ei! Ah, vai! Ei, passei a queimar a embreagem! Ei, ei! Deixa ele trimar o bovinho! No meio! Tem jeito não, é só o meio! Obrigado, obrigado!